Música Tudo bom pessoal, a Dio Xtreme periodicamente nos envia produtos para reviews E dessa vez um produto no mínimo interessante, um anemômetro Para quem não sabe, o anemômetro é uma ferramenta que nos permite medir a velocidade do vento Entre outras funções Abrindo a caixa já a primeira surpresa, olha só que case bacana que vem com essa ferramenta Existem diversos modelos com diversas funcionalidades No descritivo do vídeo eu coloquei link de vários modelos, várias faixas de preço Então vamos abrir o case e ver o que a gente encontra Manual em inglês com um CD de instalação do software Esse modelo em especial permite que você colete os dados e faça o download depois para o computador O módulo de leitura do vento Cabo USB para conexão com o PC O módulo principal do anemômetro Legal falar que tanto o anemômetro quanto o módulo de leitura possuem o engate para tripé Outra coisa bem bacana que eu achei foi essa capa de proteção emborrachada Esse modelo acompanha quatro pilhas alcalinas Aqui vou folhear o manual para vocês, eu já li ele inteiro E eu posso dizer que eu achei o manual muito completo Bem elaborado Claro Objetivo Eu não tive dúvida alguma de qualquer função que foi explicada Você pode pausar o vídeo agora para poder ler as especificações Vou terminar de folhear aqui o manual Mas vocês vão perceber que realmente é um manual bem completo O teclado do anemômetro em detalhe O módulo de leitura é conectado ao anemômetro por uma porta USB Eu achei a tela de um tamanho muito bom, facilita bastante a leitura Pessoal, então vamos dar uma olhada nas principais funcionalidades desse anemômetro Módulo de leitura já conectado na porta USB Lembrando que ele tem uma posição correta O fluxo correto para a leitura do vento Está indicado por essa etiqueta aqui com a flechinha aqui na parte interna Ligando, faz a tela de autoteste bem rapidinho E de cara ele vai para uma tela onde nós podemos observar em números grandes A leitura de velocidade do vento e temperatura do ar Quando ele liga ele vai direto para o módulo de operação velocidade Ele não tem só esse módulo, ele tem outros modos de operação Mas vamos falar agora inicialmente do módulo velocidade É importante falar que ele tem backlight Então inicialmente está desligado O backlight pode ser acionado pela tecla número 5 Se eu ativo uma vez ele liga e fica aceso por 5 segundos Toda vez que eu apertar qualquer botão, qualquer função Ele vai novamente ativar o backlight por 5 segundos Se eu aperto novamente o backlight eu desligo essa função E se eu voltar a apertar agora ele não acende mais O botão número 3, que é esse daqui É o botão que muda a unidade de medida da velocidade do vento Inicialmente em metros por segundo Mas ele também possui quilômetros por hora Pés por minuto Nóis Milhas por hora A temperatura também pode ser medida em graus Celsius E através do botão número 6 Você pode alternar para Fahrenheit Você utiliza a unidade de medida a qual você está mais acostumado Vou assoprar aqui um pouquinho para vocês verem como é que está funcionando Dentro do modo de operação de velocidade A gente tem algumas funções que são bem úteis Enquanto, por exemplo, se você quer marcar um momento determinado da leitura Por exemplo, eu posso apertar a tecla Hold Ele vai travar naquele momento as informações que estavam sendo lidas Aperto de novo, ele libera a leitura Uma outra função que eu acho bacana É a função número 2, que é mínimo e máximo Ou seja, se eu pegar, ativar a função máximo Ele só vai marcar os valores máximos Ou seja, sempre o maior valor Enquanto A velocidade não ultrapassa Ele não altera O mínimo funciona da mesma forma Só que é o inverso Ele vai marcar sempre o valor mínimo Pode estar maior a ventania Ele só vai alterar quando ficar abaixo desse valor ali Então, se eu tenho um vento constante Ele vai marcar sempre o valor mínimo Esse modelo em específico possui memória interna O que possibilita a gravação contínua de dados Para fazer a gravação, eu preciso primeiro informar ao anemômetro De quanto e em quanto tempo ele tem que gerar um registro com a leitura informada Para isso eu vou apertar a tecla 0, Sample Area E vou informar a quantidade de segundos do intervalo No meu caso aqui, 5 segundos Então ele vai fazer uma leitura de 5 e 5 segundos E vai gravar isso na memória Aqui você pode conferir o intervalo programado, 5 segundos O início da gravação acontece quando você aperta o botão 9, REC Então agora, a cada 5 segundos, ele grava na memória a leitura Vou apertar o botão REC de novo E ele para de fazer a gravação Para fazer a leitura dos dados que foram coletados Eu aperto a tecla READ, que é o número 7 E ele vai me mostrando os valores coletados Apertando a tecla READ de novo Ele vai me mostrando as outras leituras No caso aqui, eu fiz 7 leituras Que foram os 35 segundos que eu fiquei assoprando Você pode resetar esses dados coletados Segurando a tecla RESET CLR, que é a tecla 8 Pronto, todos os dados foram resetados Se eu apertar READ agora, ele vai me dar a informação De que não tem nenhum dado gravado Esse modelo especial tem mais uma porrada de funções Que eu não vou comentar no vídeo Pois deixaria o vídeo gigantesco e chato pra caramba Mas são todas funções plenamente entendíveis lendo o manual Eu que sou leigo, li e consegui entender como é que funciona Então, vou apenas mostrar pra vocês agora, rapidinho Como é o software desse aparelho CDzinho de instalação vem apenas um arquivo Então é impossível errar E a instalação é muito rápida O software em si é muito simples Então dispensa qualquer explicação exagerada Eu vou mostrar como é que se faz a importação dos dados Que foram gravados E é que é possível fazer a exportação desses dados pra Excel Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu posso adiantar que o nosso próximo vídeo vai ser um estouro Então não percam na próxima semana no Airgun Brasil Um abração